Marcos, você falou de medo de tocar, para a gente ir para o final, para a gente falar talvez desse último assunto, se você quiser falar de outra coisa. Ah, não, você queria falar também das bolsas, do vestibular. Então vamos falar disso e depois a gente fala sobre medo de tocar, remédio, etc. Pode ser. Como que é lá? Faz aí o... O merchan da USP. O merchan da USP, do vestibular. Bom, muita gente, às vezes, confunde. A USP a gente tem duas universidades, duas faculdades de música. A ECA em São Paulo e a Faculdade de Ciências do Resto de Ribeirão Preto. Os dois cursos são independentes. E que a gente tem em Ribeirão Preto... E os dois são USP. Os dois são USP. Em Ribeirão Preto a gente tem o bacharel e licenciatura, instrumento e a licenciatura da parte de pedagogia. E a gente também, o André, inclusive, que está encabeçando agora isso, após o mestrado profissional, que está em andamento. Seria o mestrado em performance mesmo. É um dos poucos que a gente vai ter ainda no país. Não está tendo isso. Ainda não, mas está no processo. Então, tudo indica que para o ano que vem a gente já começa a ter o mestrado profissional. E a gente tem bacharel... O mestrado profissional é o mestrado em performance. Exatamente. E vai ser para quais instrumentos? Para tudo. Porque os professores credenciados de instrumento podem ser de outras universidades. Então, a gente vai abrir para tudo. Então, por exemplo, para exemplificar, o mestrado profissional você tem projetos, sei lá, você pode fazer recitais, você pode fazer a gravação de um disco, você pode, sei lá, fazer uma experiência de um projeto social, tem uma série de coisas, mas tudo ligado à performance, a parte mais prática. E um mestrado de pedagogia não vai ter? Dentro do mestrado profissional, a gente pode incluir também essa proposta mais direta. O intuito do mestrado profissional é que ele não seja um mestrado de caneta, sabe? Só de artigo, só de papel. Então, é um mestrado mão na massa. Assim, esse é o que... Então, mas tem uma ideia de se criar alguma coisa voltada para a pedagogia no mestrado? Por exemplo, dentro da pedagogia, ele pode ser encaixado no mestrado profissional também. Se você, sei lá, tem um estudo de caso, por exemplo, de o seu próprio instituto, né? Pode virar tema do mestrado profissional. Legal. Então, esse é o intuito. Lá, Ribeirão Preto, a gente tem esses dois cursos e que a gente percebe que uma das maiores dificuldades às vezes dos alunos com fazer o vestibular da FUVEST é um dos meios de ingresso. A FUVEST, inclusive, está aberta. As inscrições estão abertas até outubro para os cursos em Ribeirão Preto, bacharel e licenciatura. E uma das maiores dificuldades que a gente percebe é se manter, né? A gente percebe que um aluno que é de uma cidade diferente vai se mudar para Ribeirão Preto. Como é que eu vou me manter? E lá a gente tem duas bolsas principais, que uma é a Bolsa PAPF, que é da Universidade, que é uma bolsa de manutenção. A Bolsa PAPF, ela contempla uma quantidade em dinheiro e também contempla alimentação, tipo café da manhã, almoço e janta no bandejão, ou o alojamento, a moradia estudantil dentro do campus, mais alimentação, almoço e janta. Tem uma outra bolsa também, que é a bolsa da USP Filarmônica, que é a da Orquestra da Universidade, que também acho que está em torno de 800, 900 reais. Ah, e ele pode acumular? As duas são... Pode fazer? Sim, você pode ter as duas. Legal. E aí, as duas bolsas somando, dá, sei lá, quase 1.700 reais, assim. Então, que dá tranquilamente para se manter em Ribeirão Preto. Tem um aluno que mora numa kitnet, na avenida, na entradinha ali da USP, ele paga 700 reais no kitnet com tudo ali, com o que ele precisa ali para fazer as coisas do dia a dia. Tem a bolsa APAP, que ele se alimenta ali na universidade, a bolsa da Filarmônica. Então, do quesito de manutenção, Ribeirão é uma cidade com um custo de vida relativamente, muito mais baixo que São Paulo. Não tão alto. Pois é. E é um departamento pequeno, mas a gente está em expansão, o pessoal trabalha bastante ali, e a gente tem conseguido fazer muita, muita coisa. Neste momento, eu tenho quase 30 alunos de violino e viola, ali no departamento. 30 alunos? O André também tem gente para caramba, assim. Então, é um departamento bastante ativo. A gente teve um bom número de inscrição no FUVEST no ano passado. Esse ano também já tem os alunos em contato que vão fazer. Todo ano tem vaga? Teoricamente, sim. A gente tem 40 vagas todos os anos. De cada instrumento? Não, não, no geral, no total. Então, dentre essas 40 vagas, vai ser dividido os alunos da licenciatura...